Hoje iremos mostrar uma Trisidela do Vale completamente diferente da que você vê nas redes sociais. Ruas esquecidas, sem nenhuma infraestrutura. Falta de asfalto, buracos, esgoto a céu aberto e mato tomam conta das vias. A realidade é igual em diversas ruas do município. E o sentimento por parte dos moradores é o mesmo. Abandono. Rapaz, nós estamos sentindo assim abandonado porque o prefeito aqui não olha para nós. Aqui a nossa rua é desprezada. Aquele só andou aqui quando foi o tempo da eleição. Aí é isso que nós espera. Aqui ele vindo aqui prestar atenção para nós. Aqui nós vivemos sem água. Assim, desse jeito, a rua desse jeito aqui. Asfalto não tem. Sem asfalto não tem. E tem lugar aí que é necessário, tudo escuro. Se ele olhasse aqui para nós e atendesse nós aqui da Baixada, nós esperávamos para ajudar ele. Mas como assim ele está fazendo com nós, está desprezando, aí fica ruim de nós ajudar ele. Nós nos sentimos abandonados porque aqui não tem... A rua está toda praticamente cheia de mato que nós temos aí. Água, nós não temos. Água encanada. Aqui as crianças não podem nem brincar. Como você pode ver, as crianças estão tudo aí, andando na lama quando chove. Cano, botaram cano aqui, a máquina saiu arrastando com tudo aí. Asfalto aqui nunca, só promessa. Em ano em ano, quando tem eleição, eles aparecem. Toda vez, em ano em ano. Eles são tudo, não aparece nem vereador, nem prefeito, não aparece nada. Isso é isso. Estão abandonados aqui. Estão se sentindo aqui abandonados. O prefeito veio aqui na campanha, a campanha aqui é passada, pediu aqui um voto aqui para nós. Ele falou para nós que ia botar o asfalto e água aqui para nós. Até hoje já fazia quatro anos, chegando em outra eleição, e até agora nada de ele aparecer aqui. Estamos aqui pedindo um apelozinho aqui para ele, se ele puder ajudar nós, com essa situação aqui. Vocês estão vendo a rua cheia de mato, o asfalto também nunca veio. Estamos dentro da cidade, né? As luzes aqui estão queimadas, aqui algum perto, as crianças brincam aqui, tudo aqui cobra, parece cobra aqui. Dentro da cidade, tem cidade lá no interior, tem os interiores dentro do mato aí que tem o asfalto e água encanada. E nós aqui dentro da cidade não temos. Não, até eu volto não, porque se ele não ajudar nós, nós não ajudamos ele, né? Porque não tem como, né? A gente faz o máximo possível de ajudar. Aí veio um vereador também aqui, pisou aqui há quatro anos, até hoje, nunca apareceu. Falou que ia ajudar nós, que é vereador daqui da Baixada. Passa de carro aí ou de moto, eu preciso sair do meio e passa... Até por cima que ela não fala nem com ninguém, passa de cabeça a Baixada. Nós estamos aqui desprezados mesmo, viu? Desprevado. Vocês podem ver que a rua aqui é cheia de mato, não tem nem assalto, nem água. Da rua São Francisco, nós estamos abanonados, desprezados, entendeu? Sem água. Asfalto que é bom. Asfalto, nem pensar que não pensa. Então, eu vou lá no fundo. Cadê o nosso prefeito? Cadê? Entendeu? Aí, isso é que eu falo. Eles têm que entender se ele está no poder por causa de nós. É por causa de nós que ele está no poder. Rapaz, aqui é bem dizer abandonado. Como você está vendo aí, com uma... Que é um preço de um asfalto aqui, né? A coisa não compensa nem a gente lavar um carro para botar aqui, porque a coisa aqui está feia demais, como você está vendo aí. Principalmente nesse período invernoso. Invernoso aí, ó. Tem lugar aí que até atola um carro aí. Não tem nem como você sair, tem hora aí. Dependendo da enxuvada. Aí aqui está bem dizer abandonado, como você está vendo. A gente investe aqui numa coisa aqui e quando vai ver, está nessa situação. A gente tem um sentimento de abandono. Porque a gente vê que... É um pedacinho de rua pequeno. São só duas ruas aqui, né? Mas a gente olha aqui para o lado, vê um monte de lama aí, coleta de lixo não tem, questão do esgoto, o céu aberto. E a gente precisa de um asfalto. Porque a gente investe aqui, a gente está construindo a nossa casa. A gente quer que se sentisse valorizado, né? E a gente paga imposto. A gente paga imposto todos os dias e é doído. É um imposto que a gente paga não só para o município, mas também para o Estado. E a gente queria que isso tornasse para a gente benefício. E esse momento é o momento que também surgem várias doenças, né? Então o cuidado, o cuidado com a população, ele deve ser feito não só agora, né? Mas em todos os momentos. Porque assim, a gente sabe que está um período invernoso, a gente sabe que vai vir dizer que está período de chuva, a gente não pode estar mexendo, né? Mas e os meses anteriores? Que a gente vê que poderia ter sido feita alguma obra de beneficio para a gente, né? Mas eu creio que ainda dá tempo para fazer alguma coisa se nossas autoridades tiverem, né? A coragem e a vontade de fazer. Porque não basta apenas dizer que vai fazer. Tem que ter a coragem e a vontade de fazer pelo povo. Isso aqui é um direito nosso. A gente paga para ser bem atendido, tanto na questão de infraestrutura, como na questão da saúde também. E o sentimento de abandono realmente.